Essa é minha última noite aqui em Brasília Finalizando aqui esse passeio Conhecendo várias lojas, foi bem legal Acabei de chegar aqui no hotel em Brasília Estava em Goiânia Uma viagem de 2 horas e 40, 3 horas Foi bem tranquilo Foi bem legal, tive uma experiência Bem bacana aí, conheci bastante Gente, ficou muita informação Foi realmente muito bacana Essa tour aqui Agora eu vou pra casa Vou ver como é que meu aquário tá lá E vou mostrar pra vocês como é que vai ser a chegada Olha lá, eu ainda tenho essa noite Hoje é sexta-feira Vou dormir aqui em Brasília E amanhã 9 horas eu tenho um voo pra São Paulo E aí, pô, vamos ver como é que tá o bichão lá Tô acompanhando pela câmera Aparentemente tá tudo bem Já dá pra ver que os vidros estão bem sujos Mas me acompanha aí, vamos junto Olha eu aqui, indo pra São Paulo E nem contando pra vocês Como foi essa viagem Tá certo, eu tô ansioso Já são 8 dias aqui longe de casa E eu registrei um pouquinho de cada coisa E vale a pena voltar no tempo E mostrar pra vocês como é que foi isso E essa viagem começa dia 4 de maio Onde eu e meu amigo Léo Cardoso Acompanhamos a inauguração da Petland em Maringá A parte de aquarismo Foi realmente muito legal Maringá, mais uma vez Chegamos Vamos olhar Tá sem bater Aê, moleque Pode, tipo, tá conversando natural É isso aí Vou ter que postar esse baile aqui Maringá, mais uma vez E eu saio de Maringá e vou direto pra Brasília E foi em Brasília que eu encontrei o David Que veio lá da Siquem, dos Estados Unidos Em uma semana Conhecemos 16 lojas Em Brasília e em Goiânia E aqui ele fez alguns treinamentos Apresentou novos produtos Tirou dúvidas de lojistas E eu acompanhei tudo isso daí E pra mim foi uma aula muito bacana Aprendi que quando o lojista conhece mais sobre o produto Ele consegue vender melhor O cliente final fica satisfeito E isso faz bem pro aquário Do aquarista Faz bem pro aquarista E faz bem pro lojista Então é uma somatória Bem bacana aí De coisas boas E eu fiz o registro de algumas lojas que eu conheci lá Um pequeno pedacinho pra vocês Espero que vocês gostem E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto